Buenas gurizada eu sou fabinho aqui do canal Tchnerd e finalmente chegou fiz a pré-venda dele dia 5 desse mês o lançamento dele foi dia 20 e a loja ela começou a enviar dia 19 chegou hoje esse game que eu tava esperando tanto deixa eu tirar aqui pra vocês então dá uma olhada no bichão aqui Esse aqui é o novo God of War Ele é Situado na mitologia Nórdica Um jogão que estava esperando muito Então Aguarde que hoje de noite vai ter a primeira live dele Mostrando o início desse jogo Não perca, venha acompanhar comigo aqui no canal A live do God of War A nova aventura de Kratos Novo estilo de jogo e mudando a câmera Mudando praticamente tudo Então não perca e não esqueça de se inscrever aqui no canal Para acompanhar os vídeos desse novo game Já deixa o like Assina Ativa o sininho das notificações para receber os vídeos Eu vou abrir ele aqui E já continuo com o unboxing O jogo A capa está muito bonita A caixinha O que eu não gostei foi esse selo aqui De 20% de desconto Eu deveria vir no plástico Esse aqui A capinha está muito bonita Deixa eu dar uma olhada aqui Então aqui está o disco Aqui tem 20% de desconto Aqui tem um código que eu dobrei Aqui tem um folhetinho do Detroit Become Human E já fiz o vídeo da demo E já fiz o vídeo da demo Jogo bem legal Aqui tem um conteúdo digital com código também Para baixar Reforço de pontos de experiência Reforço de pontos de experiência A luta é o artista A luta é 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 o fio que eu queria ir para você Então é isso aí galera, tudo bom pra vocês, não percam então o início desse game hoje à noite, tá por umas sete e meia por aí, a oito horas, então não percam, até a próxima, fui!